3, 2, 1... Let's play Elton Hitchcock chegando com mais uma vez... Left 4 Dead Ou como alguém comentou no primeiro vídeo... Left 4 Dead Left 4 Dead E a mãe matou a mãe... E a mãe sem nexo, velho... A esquerda... Para o papo... Para com isso... A autora disse a Lara... Quem quiser... Quem quiser ir atrás... Dessa pi... Da autora é ela... Então... Brincadeira essa parte... Vamos começar essa bodega novamente... Eu vou escolher o Nick... E vou escolher um mapa aleatório... Ok... Vamos lá... Vamos pular a enrolação... Ok... Vamos começar isso aqui... Vamos lá... Tá na cara... É a shotgun... É a shotgun... Shotgun... Ponto velho... Não tem nem o que discutir... Não tem... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... É hora de matar a saudade... Passa vocês dois... E... Espera aí... Roger... Não avança não... Nossa... Roger... Que isso... Roger... Vai... Ai... Que truco... Que truco louco... É por isso que eu amo... Shotgun... Vocês não sabem qual o prazer... De fazer uma shotgun... Ah... Tô daqui no pé... Ih... Ufa... Ih... Charger... Foda... 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 Ih... Caraca... Já começou foda isso aqui... Não... Eu não quero brincar de samurai não... Eu não tô afim... Eita... Cara... Que tira podre velho... Vamos lá... Ih... Comer do lanchinho... Sem pagar... Toma... Hã... Cara... Que bizarro que eu fiz agora... Vamos ver... Ah... Que que... Mais um Charger chegando... Opa... Ai... Tem uma arma rápida aqui... Vaza daqui... Circula... Belo tiro... Haha... Mesmo na perna... Eita... Bro... Estouro da boiada... Nossa... Tem um Boomer ali... Ah... Sai... 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 Sai daqui... Sai daqui... É daqui... É daqui... É daqui... Nossa... Eu tô doendo porra nenhuma... Que tiro foi... Nossa... O que é isso... Que que é isso... Que que é isso... Ah bom... Acabou... Tem que curar o cara aqui... Pera aí... Deixa eu... Ah... Ele vai se curar... Beleza... Eu ia curar ele... Mas achar que ele se curou... Tem que sair daqui... Tem que sair daqui... Rápido galera... Vem... 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 Por aqui então... Vai... Com cautela né... Ih... Não é aqui não... É... CACILDA... É daqui fica o caminho... E agora... Beleza... Pra onde eu tenho que ir... AAAAAI... IH... O BOOMER... Na hora... Tem que achar logo um caminho... E... Na hora... Vá! Vá! Eu peguei! Eu aprendi! Fica mal! Ok. Vou encontrar um pouco de foda real. Beleza, hora do bang e bang. Vamo ver o que temos aqui no cardápio. Vamo ver essa gachinha aqui. Que que é isso? Que que é isso? Carvalho! Virosca! Pipe-bomb aqui! Vá! Vá! Ver! Vá! Sai daqui! Não, não! Vamos minhas cerdas! Vá! Vá! Oh meu Deus! Oh my god, que que é isso? Vá pra quem você tá aqui. Eu não sou teu fã. Me cura aqui. Eu não tô entendendo nada. Oh meu deus. 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 Esse aqui. Eu não tô entendendo nada. Tô falando coisa com o poido aqui. Tô fazendo tudo aqui. Que feingrata. Que droga, velho. Eu peguei o sub só para você. Reloadando! Vem, galera. Vambora, que a coisa tá feia aqui. Ai. Ih, joque. Eu vi. Eu não sabia. Eu acho que eu não ouvi. Ih, não sei se eu não ouvi não. Ah não, de novo não. Estouro da boiada. Ah não, de novo não. Estouro da boiada. Basa. Circula. Demorou muito. Suas armas lá embaixo. Ih. Tem zumbi, cara. Nossa. Nossa. Eu tô lento, velho. Então é jude demais. Oh meu deus. Eita. Caramba. Tinha zumbi aqui, velho. Que bosta. Pegue a... Ah, legal Bancai agora pra vocês Cadê? Cadê? Vem, 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 vem 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 um puto aqui pra você ver o que acontece Vem, vem, vem Vem, galera Bancai é o cara Vem Tem essas anguetas que são caramba nível 2 Nossa, lá vem o estudo da boiada Dá licença, gente Foi mal, galera Ah, acabou Filha da f*** Ih, tem mais uma ali Mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah, agora chegou a galera inteira Que é isso? Beleza Acabou Acabou Eu acho Vamos ver Nossa, Manolo E aí Isso aqui, isso aqui Ah, tá brincando P*** que pariu Isso aqui Ah, nossa senhora Nossa senhora Puta merda Que bizarro Que droga, velho O tanque apareceu naquela hora, velho Ah, tem um p*** que me atacando Nossa, tem que me curar, velho P*** que pariu Puta que pariu Onde o filha da rumbado apareceu, velho Vamos por aqui, né Pode ser A flecha indica Um belo tranco Eu amo Uns tranquinhos De red shot Pô, munição rápido Tem um p*** aqui De penetro Ah, você vai ver Você vai ver, velho Aonde? Já que é assim Vamos nessa Não tem espaço pra vocês aqui PASA Nossa, não vi É, tem mais Ó o lance Vai pro chão, minha filha Vai voar Nossa senhora Nossa senhora Vai voar aqui Tem um camper ali Ai, vaza daqui Filho O cuida vai morrer, cara Se eu não até achar o fim da fase Se eu não até achar o fim da fase logo Não, não vai mais não Liga a eletricidade Espera aí Aonde? Aonde? Lá vem Lá foi O que foi? NOSSO! VASA DO KIVI! CLIMO! VOCÊS, NÃO VÃO DURAR O CIGANDO! Vamos ver, desligar o carro! Calvii! Cara, eu tô perdendo só sabendo o que fazer. Ah, agora eu achei. Oh, noobie, isso é tensa, velho. Peraí. Tchau, tchau. Tchau. Ai. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu tô tentando ficar. Oh, carrocél. Ai, sai daquilo, minha filha. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Nossa, estourou da boiada. Ah, é aqui. Ai, sai da frente. Ok, tá. Diga, passe em frente! Vem, entra em frente! maluco, não deixe de dar o like nesses meus vídeos favoritos, se gostou ainda é inscrito, se inscrevam no canal e vamos curtir mais jogos fodáticos, eu tô gostando de gravar um pouco do Left 4 Dead cara, aquele tanque, ia da puta, apareceu no topogã g****, aquele foi um momento tenso, velho siga minha página no twitter e curta minha página no facebook por hora, nos vemos num próximo vídeo e num próximo meu jogo e claro, até lá Chaos Control Música 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 Música